Olá, meus amores, iniciando um vlog de viagem para vocês. Estamos indo para Santos, vamos fazer um cruzeiro, vamos sair de Santos, vamos passar em Búzios, Angra dos Reis, ver os fogos do Réveillon em Copacabana e depois a gente retorna para Santos, né? Ilhabela. Ilhabela e Santos. Bom, gente, então iniciando hoje, dia 26 de dezembro, estamos, como eu falei para vocês, indo para Santos, Celso, motorista, na rodada, e é isso, eu vou filmar para vocês tudo que eu consegui, tudo que seja interessante e legal para vocês verem, mostrar também o navio, a gente nunca fez cruzeiro, então vamos falar aí a nossa experiência, mostrar como que é, a gente não sabe também, e bora conferir. Chegamos no navio! Gente, vocês nem sabem, né? Perrengue chique. Ficamos das 11 horas da manhã até, que horas são? Quase 4 horas da tarde? 4 horas da tarde? 4 e 15 da tarde para conseguir embarcar. Bom, é isso. Bom, é isso. Já ocupando o espaço, né, gente? Uma sacadinha. Afonso. Oi. Meu look para entrar no navio foi essa escolha aqui, o look NV, até mostrei para vocês, que eu comprei pensando nessa viagem, mostrei em vídeo de comprinhas, é um conjuntinho da NV, de top, esse cardigazinho, e ainda bem que eu coloquei porque agora está um ventinho mais gelado, calça de tricô com esse lurex, tênis da Zara branquinho, que é o único que trouxe, ou tênis que eu trouxe, o único tênis que eu trouxe, alguns acessórios dourados, prende o cabelo que já está meio feio, então fiz um rabinho de cavalo. Bom, a gente está morrendo de fome, a gente não almoçou, a gente comeu um salgado, e agora já são quase 4 horas, já são mais de 4 horas, como eu falei para vocês, então a gente vai comer alguma coisinha, e é isso. Obrigado, pô. Obrigado. 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 Segundo dia, na verdade hoje é o oficial primeiro, né? Não, não entendi. É, mas ontem a gente ficou mais final da tarde, hoje é um dia completo. Estamos indo nos arrumar, quer dizer, já me marquei, mas vou trocar de roupa, porque vamos descer para conhecer o Búzios, e vou trocar de roupa, só coloquei uma roupa para tomar café e não consegui nem lavar meu cabelo. Isso. Enfim, vamos lá. Gente, a cama está toda bagunçada ainda, porque não vieram fumar o quarto, mas deixa eu mostrar para vocês o look que eu fui tomar café. Eu coloquei um topzinho básico e um shortinho jeans, cintura alta, chinelo mesmo, porque eu fiz umas bolhas no meu pé ontem. Ontem a gente jantou e a gente foi na baladinha, que tem aqui, né? Tem várias estações, vários ambientes com música, e a gente foi numa baladinha, eu e o Celso, e com um amigo dele. A gente está em alguns casais aqui, tem alguns casais com filhos também, tudo amigo do Celso, meus amigos também, né? Mas, daí a gente saiu com ele, com um dos casais, e a gente foi na baladinha e meu pé ficou bem machucado, porque a sandália deu uma machucada nos meus dedos, mas enfim, vou pôr um band-aid hoje. Aí eu fui de chinelo mesmo tomar café, como eu falei, eu não consegui arrumar meu cabelo, eu voltei aqui com o cabelo preso, aí quando eu voltar eu vou lavar o cabelo e tal. Mas enfim, é para agora, para descer ali para Búzios, eu não vou conseguir lavar o cabelo. Aí o que eu fiz, me escovei o dente, agora eu vou dar uma retocadinha no batom, e gente, eu estou pensando assim, eu acho que eu vou já com uma roupa mais de praia, vou pôr um biquíni, hot paint e uma saída de praia. Eu cheguei ontem, e aí eu não lavei meu cabelo à noite já, porque eu queria ficar arrumando as coisas assim, para ficar mais fácil de visualizar. Então eu coloquei meus sapatos aqui, meu vestido do ano novo, uma blusinha mais estruturada, jaquitinha, blazer de linho, enfim, todas as roupas assim mais delicadas, eu coloquei aqui que amassam mais, para não ficar tão amarrotado. E aqui do outro lado eu coloquei as coisas do Celso, os nossos sapatos. E eu pensei hoje então, por uma saída de praia, e um biquíni por baixo, para descer ali para Búzios. Gente, eu trouxe umas opções de maiô, porque eu não uso em Curitiba, esses bores mais arrumados. E eu pensei, ah, acho que para essa viagem vai ser uma boa levar esses bores mais cheio de coisa, né? Então acho que para Búzios agora eu vou usar ele, eu acho bem lindo esse maiô da água de coco. E eu pensei em pôr com uma calça pantalona branca, ou então com um shortinho jeans. Eu vou mostrar para vocês qual que eu vou decidir. Gente, estava esquecendo de mostrar meu look. Ontem eu usei aquele look que eu gostei, e não mostrei para vocês também, só tem foto. Então eu vim com o body mesmo da água de coco, a calça da Zara é de linho branca. Com os pés, essa rasteirinha da Mames, que ela me gostou. Branquinha. Chapeuzinho. Gente, eu nem sei se eu falei, mas a gente está no MSC preciosa. A gente nunca fez cruzeiro, tá? Então assim, o que a gente está tendo nesse primeiro impressão, né Celso? É muita gente. É muita gente, sabe? Se você curte uma viagenzinha assim, mais tranquila, tipo, não pega fila, não é a viagem para você, entendeu? Porque é fila para tudo. Mas assim, é bem bonito, uma vila bem legal. E a gente ainda não conheceu nada, praticamente, né? A gente só foi no Sessourantes. Em algum Sessourantes. Gente, olha o modelinho italiano. Levou na minha bolsa, descendo a escada de cristais de Swarovski. Muito chique. Gente, aí tem pedaço de bebidas, coquetéis. A gente pegou o pacote com bebida incluso, né? O básico, né? Não, intermediário. O intermediário. Então acho que é até bebida até 9 dólares, que a gente pode tomar sem precisar pagar, né? A mais por isso. Agora, antes de ir para a Búzios, nós vamos pegar um brinquezinho para a gente, né? Porque estamos de férias. Então vamos pegar um brinquezinho. Eu acho que eu vou pegar uma pina colada ou um moscombuli. Não sei, estou na dúvida. E você, Celso? Não sabe? Eu não sei, hein, amiga. Pensamos. Pina colada para mim e para os céus, a perolzinha. Chegamos. Chegamos, gente. Pegamos um barquinho para sair do navio. E estamos conhecendo um pouquinho de Búzios. Está bem quente hoje. Ainda bem, né? Até trouxe um chapéu. Inclusive, eu comprei esse chapéu em Santos, gente. Porque eu não tinha chapéu. Tinha um que estava largo na minha cabeça. Daí eu comprei um lá em Santos. Isso é bonito, né? E... Ah, o que a gente vai... Onde a gente vai conhecer agora? É alguma coisa brilhante? Nós trazemos uma caminhada para o final da praia. E lá parece que vem aqui. Parece, não. Eu acho que é lá que vem a estátua da Brigitte Bardot. É, então nós vamos até lá. E vamos dar uma voltinha aqui para conhecer um pouquinho de Búzios. A estátua da Brigitte Bardot. Que é super famosa. Aqui em Búzios tem que conhecer. A gente é bem turista. E aqui é muito hermoso, gente. Tem muita coisa linda, assim. É muito gostosinha, sabe? Tem uns restaurantes bem legais também. Beira-mar. A gente vai comer, provavelmente, alguma coisinha por aqui. Muitos vestidos estampados. Bem borrou. Para quem curte. Acho lindo, gente. Esses vestidos. Muito cara de Búzios. Olha isso. Que maravilhoso. É, mas nesse canto. Foi a indicação de um moço que a gente entrou na loja. E bem canareia também. Tem a opção de ficar no mar. Mas a gente resolveu ficar aqui na canareia mesmo. Super gostosinha. Vamos pegar alguma bebida e alguma curidinha. E eu mostro para vocês quando chegar. Iniciando já com a Reine. Depois quero ver por o biquíni com essas cervezas. A gente pediu duas entratinhas. Uma brusqueta com parma, dor, gonzola e nozes. E aqui é um ceviche de peixe branco. Gente, resolvi sair da cerveja e ir para o gin. Pediu um gin com alecrim. Ele mostrou. Porque senão daqui a pouco o do ar começa a ficar muito estufado. Eu gostei. Parece que está bem gostoso. E pedimos para dividir. Porque a gente já está bem satisfeito com as entradas. Mas ficamos com vontade de provar um prato principal. Um espaguete de carbonara com frutos do mar. Lula, camarão e... Pouco, camarão e pouro. Parece que está bem delicioso também. Para finalizar a jacada do dia. Um louço de chocolate canepal. Abre seus. Não. Não? Mas você não vai comer tudo. Ah, tá. Gente, café no manhã. É assim, tudo em ilhas. Vários tipos de comida. Tem doce. As frutas. Rolas, cereais. O aconselho vire bem cedo. Para que você consiga comer com calma. Sem fila. Agora a gente está aqui bem cedinho. E não está com movimento. Ó, docinhos, põezinhos. Bolos. Bom, gente. Hoje é dia 29. A gente vai para a Angra dos Reis. E a gente... Estou meio bem cedo aqui tomar café. Porque a gente pegou um barco. Como a gente está em um grupo grande. A gente está em 14 pessoas. É em Angra para você se movimentar. Tudo é com barco. Então a gente resolveu pegar um barco fora do navio, assim. Que iria compensar mais pela quantidade de pessoas que a gente está em um barco. E a gente vai passar o dia no barco, então. E... E... Chegamos cedo tomar café da manhã. Então eu já estou até de biquíni. Coloquei um shortinho de jeito para vir tomar café. Já peguei uma frutinha. Motei para vocês um pouquinho ali do café. São várias vigas. E... Quanto mais tarde você vem, mais cheio fica, tá, gente? Então como são muitas pessoas. Eu aconselho vir mais cedo tomar café. Para você tomar café mais tranquilo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Hoje é dia 30 de dezembro. Já tomei café da manhã. Já me maquiei. Hoje a gente parou aqui no Rio, né? O navio está tracado aqui no Rio. Nós vamos descer. Porque assim, não vai dar nem para pegar uma piscininha aqui no navio hoje. Hoje a gente não ia descer. Porque a gente já conhece o Rio de Janeiro. Mas como está um tempo bem feio, a gente resolveu descer. Vai no museu. Acho que no museu da manhã. E também vamos ver alguma coisinha para comer por aqui. Para passear, né? Porque ficar aqui dentro sem fazer nada também... Nós não estamos afim. Então todo o pessoal que está com a gente topou ir para o BC aqui no Rio, né? Então é isso. Eu vou trocar de roupa porque eu coloquei uma jaquetinha e um shortinho. Só que eu acho que vai ser melhor eu ir de calça. Estou mais afim de ir de calça. Porque ontem eu passei bastante frio. Na hora de voltar de Angra, eu estava de biquíni. Eu fiquei com muito frio e não levei nenhum casaco. Então hoje eu vou... Acho que com essa jaquetinha, mas eu vou mudar a parte de baixo. Vou mostrar para vocês o meu look daí. Museu da manhã. Chuvinha de leves. Ainda bem que só está uma garolinha agora. Quasei que aí. Conte Rio, Niterói. Gente, sou uma péssima blogueira. Não filmei o meu look do dia. A gente foi dar uma passeadinha ali. A gente desceu no Rio, né? E a gente foi almoçar no restaurante. Como é que é o nome? Adegão? Adegão português. Bem gostoso. Eu comi o bacalhau. Eu acho que eu nem tirei foto. Acho que talvez eu filmei o meu prato. Mas eu comi o bacalhau lagareiro e o Celso também. Comemos um pastelzinho de Belém. E a gente só foi no restaurante porque estava chovendo. Então não tinha nem como a gente ficar passeando pelo rio. Então a gente voltou para o navio. E aí deu uma descansada. Agora eu tomei um banho, lavei cabelo, me maquiei de novo. E coloquei esse vestido estampado da TIG. Renata Figueiredo, eu acho que é o nome da marca que tinha na etiqueta. Eu nunca tinha usado ele. Inclusive eu tirei a etiqueta hoje. Porque vocês sabem que eu não sou muito da estampa, né? Mas hoje vai ter a noite tropical. É. Noite tropical. Aí eu acho que tem tudo a ver, né? Esse vestido bem vibe tropical. Então coloquei ele, manga comprida. Ele tem um tecido bem fluido. Midi. Nos pés eu coloquei uma rasteirinha da Zara. Uma bolsinha que eu mostrei para vocês já em vídeo de montando o look para o Réveillon. Meus acessórios de sempre. E é isso. Lookinho para a noite tropical. Para 2022. Último dia do ano. Vamos de muito brilho, né? Merece. Hoje meu dia vai ser todo no brilho, gente. Meu look ano novo é só paetê. Então eu escolhi esse biquíni aqui que eu comprei dessa marca, It Forbit. Eu nunca tinha ouvido falar. Encontrei assim, por acaso, no Instagram. E eu me apaixonei pelas peças deles. Aí eu adquiri esse biquíni prata. Mas tinha muito biquíni maravilhoso, todo de pedraria. Comprei o pratinho porque eu já tinha essa saída e eu não tinha um biquíni que combinasse. E olha só, gente. Como não ficou assim perfeito o tom certinho. Essa saída de praia das sapores que eu já usei até com calça jeans e topinho em Curitiba. Mas nunca como saída. Aí achei esse biquíni deus, cheio de canutilhos. E acho que assim ficou perfeito. Oclinhos em todo, no mood também, em brilho. E é isso. Esse é meu lookinho para a piscina hoje aqui no navio. Último dia de 2022. Já estou meio pronta. Já me maquiei. Só falta vestir a roupa até de pijaco, inclusive. Estamos vendo a vista aqui do Rio. Chegando para assistir o show de fogos do Copacabana. Estou ansiosa. Já quero desejar para vocês um feliz 2023. Cheio de paz, conquistas, realizações. E muitas alegrias para a gente nesse ano. Cheio de paz, conquistas, realizações. 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 O que é isso? 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 A fake like I'm fine, but I know you can't tell Like nothing I found, my mind overwhelms I think that I'm broken, but I hope you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose Bom, gente, voltei aqui pro quarto A gente deu uma passada nas lojinhas Deixa eu falar pra vocês a minha proeza O que eu consegui fazer No primeiro dia que abriram as lojas aqui no navio Eu fui com o Celso pra ele comprar um perfume pra ele E eu queria comprar um pra mim também Porque os meus acabaram, né E aí a gente comprou um que tava naquela promoção Que eu falei pra vocês que tinha alguns com promoção, né A gente comprou numa bancada que tinha Fora da loja, tipo, estilo Dutch Free mesmo E tavam com umas bancadas, assim, com vários perfumes O Celso chegou aqui e aí eu embalanei tudo que eu tava falando, gente Enfim, no primeiro dia que abriram as lojas Aqui no navio, a gente foi comprar o perfume E tava uma bancada cheia de perfumes que levando dois Você pagava, acho que 189 dólares, né É, 189 dólares dois perfumes Aí a gente pensou, bom, tá compensando Porque o da Chanel, tudo que eu tava vendo lá no Brasil Tava mais de mil reais Ou enfim, 800, 700 E aí a gente compraria dois por esse valor E aí tá Aí o Celso comprou o dele Só que tinha que pegar na mesma bancada E eu não me atentei que na mesma bancada era só o perfume masculino E eu vi o Light Blue, que é um perfume que eu gosto Que eu já usei algumas vezes E o meu já tinha acabado Falei, ah, vou levar o Light Blue Porque não dava pra pegar o Chanel porque era de outra bancada Aí peguei o Light Blue Aí eu fiz um vídeo toda, né Minha Chani Abrindo meu perfume Me arrumando Fiz um Reels pra vocês lá no Instagram E aí uma seguidora perguntou qual que era o perfume E eu não respondi Mas nesse meio tempo outra seguidora respondeu Falando que era o Light Blue masculino Daí que eu fui ver que eu tinha comprado o Light Blue masculino Enfim, gente Eu vou ficar com esse perfume E eu vou acabar que nem vou usar, né Dá pra usar, assim Porque o cheiro é gostoso Mas é um cheiro mais masculino mesmo E aí o Celso acabou ganhando dois perfumes E eu fiquei sem nenhum Mas hoje eu fui lá Como eu mostrei pra vocês Bem pouquinho da loja Porque, gente Tem muitas pessoas andando Daí é meio chato ficar filmando Fico com vergonha É, eu mostrei pra vocês Os perfumes ali Sem comprar dois Não compensa, sabe Então o Celso não vai comprar outro perfume E aí pra eu comprar Eu vou gastar 100 dólares em outro perfume Enfim, era só isso que eu queria falar pra vocês Que eu consegui fazer isso E não tá compensando pra comprar um só Então eu vou comprar lá no Brasil E parcelo, né, gente Melhor coisa Bom, então Vou mostrar meu look pra vocês Que eu estou falhando muito nos looks Eu não tenho mostrado pra vocês Aqui no YouTube Mas se vocês quiserem ver algum Que eu não mostrei por aqui Deve ter lá no Instagram Algum story Ou foto Com algum look Que não passou por aqui, tá Mas é isso Hoje o lookinho de piscina vai ser esse Saída de praia Biquininho Carol Cooker Eu acho muito lindas as peças dessa Dessa marca Gosto muito É bem chique, assim Tem umas estampas super diferenciadas, sabe Tem lacinho E ele sempre tem promoções no site Assim, algumas peças em promoções, né Então eu acho que compensa Porque a marca é um valor, assim Mais elevado Eu não compro Quando tá com coleção nova Eu só compro com desconto Aí eu acho que acaba compensando E é isso Vamos para a piscina Meus amores Vocês piscaram Eu já estou de volta no carro A gente retornou ontem de viagem Chegamos final da tarde aqui em Curitiba E eu nem finalizei o vlog lá Porque daí pra desembarcar Aquela correria Daí tá com mala Então eu não consegui finalizar lá no navio Pra vocês Hoje eu já tô aqui de volta no carro Com o Celso Porque nós vamos pra Santa Catarina Na casa da minha cunhada Lá em Itapema Algumas pessoas sabem que Normalmente a gente vai pra lá no verão E agora a gente tá no posto até Pro Celso Veio reabastecer aqui E veio Limpar o carro, né Fazer aquela Calibrar pneu, enfim E a gente tá indo pra lá agora E eu vou finalizar o vlog pra vocês Eu sei que eu não filmei muita coisa, gente Na verdade Eu nem ia postar esse vlog Mas como eu fiz algumas filmagens Acho que E vocês estavam pedindo o vlog da viagem Eu resolvi postar Mas eu não consegui filmar muita coisa Queria ter filmado muita Eu, assim, aparecendo mais, sabe O Celso me filmando Mas como ele tava com os amigos dele Deixei ele descansar Curtir com os amigos Então eu postei esse vlog pra vocês mesmo Porque vocês estavam pedindo E acho que vai dar pra, né Ter uma noção de como que é lá dentro Como que foi a nossa viagem Mas então é isso Uma dúvida que surgiu lá no Instagram Vou responder aqui A gente fechou o pacote Pela CVC Porque nossos amigos já tinham fechado por lá Então quanto mais pessoas fechassem Acho que o valor ficava um pouco melhor Então a gente fechou tudo pela CVC E... O que mais? É, acho que é isso Que vocês tinham perguntado pra mim E sobre os passeios A gente não programou nada Quando atracavam navio A gente descia E aí Tipo Guimbú No Rio A gente desceu assim E foi num restaurante Que a gente acabou dando uma pesquisadinha Ou pegou de indicação Das próprias pessoas que moram no local Então não foi nada programado Então é isso, gente Deixa seu like Se inscreve no canal Ação do sininho de notificações E não esqueçam de me acompanhar também Lá no Instagram Beijos Tchau 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 Tchau